Você está satisfeito, realizado na sua carreira? Qual é o seu nível de satisfação na área profissional da sua vida? E quanto aos seus rendimentos, aos seus ganhos, seja salário ou faturamento? Qual o nível de satisfação seu hoje nesse sentido? Eu sou Ivan Maia e esse é mais um Minuto de Sabedoria. Nós estamos na série chamada As Sete Áreas da Vida Humana. Já vimos quatro das sete áreas. Hoje eu quero falar com você sobre duas áreas extremamente importantes e que estão extremamente interligadas. Podemos dizer sem sombra de dúvida que uma depende diretamente da outra. A quinta área da sua vida é a área profissional. Ela envolve aquilo que você faz para viver. Ou você é um profissional liberal, ou você é um pequeno empresário, ou você é um empregado de alguma empresa, ou você é um prestador de serviço, tanto faz. A área profissional, ela define quase tudo na sua vida. E principalmente define a outra área da qual nós falaremos, que é a área financeira. O importante nessa vida, para que você tenha essa área equilibrada, é você seguir uma entre três dicas. Eu chamo de três caminhos para ser feliz nesse sentido. Primeiro, nós precisamos entender, você precisa entender, que é impossível uma pessoa se realizar na vida se ela não estiver realizada na área financeira. A realização de um ser humano só vem através do trabalho. Então, uma coisa importante é você saber o seguinte. Ou você faz o que gosta, que é o ideal, se você puder. Trabalhe naquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que você ama fazer. Como disse Confúcio, procure um trabalho que você ama fazer, e você não terá que trabalhar um único dia em toda a sua vida. Porque você não perceberá quando está trabalhando ou não. Se você não puder fazer o que gosta, então aprenda a gostar do que faz. É muito mais fácil isso e muito mais inteligente. Às vezes, você não consegue fazer aquilo que você gosta. Às vezes, demora um pouco para você conseguir fazer aquilo. Então, é muito melhor aprender a gostar daquilo que você faz. É um excelente caminho para chegar na primeira opção. E se você não puder nem fazer o que gosta, nem gostar do que faz, Então, acredite naquilo que você faz. Acredite que aquilo que você faz tem importância para alguém. A maneira de você se referir a você é muito importante. Como já foi dito há muitos anos atrás, uma coisa é você dizer que você é pedreiro. A outra é dizer que você constrói catedrais ou edifícios. Uma coisa é você dizer que você é office boy. Outra coisa é você dizer que você é técnico especializado em serviços externos. Uma coisa é você dizer que seu pai ou seu irmão é gari, é lixeiro. Outra coisa é você dizer que essa pessoa é técnico saneador de vias públicas. A forma de você se referir ao que você faz é muito importante. Afinal de contas, nós já vimos em vídeos anteriores que palavras criam pensamentos, que criam sentimentos, que geram comportamentos e que definem resultados. Então, se você trabalha hoje em algo que você não gosta e acha que não tem como aprender a gostar, eu lhe dou um conselho que vale ouro. Peça conta e desapareça da empresa onde você está imediatamente. Mude de área antes que você morra por conta disso. A sexta área da sua vida é a área financeira. E essa área, meu amigo e minha amiga que me assiste, é fundamental. Claro que você vai dizer, Ivan, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. E eu sei que não é. Não adianta, por exemplo, você ter dinheiro e não ter saúde. Mas se você acha que dinheiro não é importante, imagine você um mês sem ganhar. Imagina você um mês sem dinheiro. 30 dias sem um tostão. E me diga o que é que você consegue fazer. Sem dinheiro não se faz nada. O dinheiro é uma excelente medida do seu êxito nesse mundo. Não é a única, mas é uma excelente medida. Agora, entenda. Se você está insatisfeito com o que você ganha hoje, é importante você saber que há uma regra universal. Você nunca ganhará mais do que aquilo que você é. O ganho que você tem é exatamente o ganho que você merece. O único jeito de você ganhar mais é merecendo mais. E aí você vai ter que aumentar o seu nível de merecimento. Então, se você é empregado, eu sugiro que você vá até a pessoa que te contratou, ao teu líder atual, e pergunte o que é que eu devo fazer, na sua opinião, para que eu possa ganhar mais? O que falta em mim para que eu possa valer mais? Como é que eu posso aumentar o meu valor no mercado? E aí eu te dou alguns exemplos. Quão bem você fala? Quão bem você escreve? Qual o seu nível de controle emocional? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Qual o seu nível? Você é fofoqueiro ou é uma pessoa mais calada? Você é um falador incontrolável ou é um ouvidor? Você é uma pessoa que mais perdoa ou é uma pessoa que mais odeia? Você mais critica ou você mais elogia? Esses comportamentos definem o seu valor. E o seu valor é que define o seu ganho ou a sua renda. Agora, é claro que eu nem precisaria lhe dizer isso, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. A maioria das pessoas que você conhece, com quem você convive ou não, sobre as quais você lê, a maioria, de cada 20 pessoas, quantas estão ganhando um bom salário ou têm bons rendimentos hoje? De cada 20 pessoas que você conhece, quantas delas estão satisfeitas com aquilo que ganham? Então, você terá que se afastar da maioria. Você terá que se juntar à minoria. Procure alguém que ganha o que você quer ganhar, descubra como essa pessoa é e o que ela faz. Se você repetir esse padrão de comportamento, você terá o que ela tem também. Afaste-se da multidão. Saia da mesmice. Rejeite toda forma de mediocridade. Desligue a TV e ligue o cérebro. Pare de falar bobagens, coisas sem sentido, e comece a pensar bem antes de abrir a boca. Vale a pena ser em comum.